Fala galera, beleza? Aqui é o Haller, tudo bom com vocês? Tô tentando agora, gente, voltar a fazer vídeo, sei que sumi bastante nesses últimos meses Pra quem não me acompanha, eu acabei assumindo a OPK, voltei pro Brasil Foi um split bem complicado, a gente tentou muito acesso pro CBLO, mas infelizmente não foi possível Então assim, agora eu tô de férias, eu tava tentando fazer mais vídeo, mas não tô conseguindo, mas é por uma boa causa Pra quem não sabe, eu tô desenvolvendo uma apostila, um curso, né, pra formação de coach E assim, posso dizer que é uma coisa que não vi no Brasil até agora Isso que eu e mais dois coachs do CBLOL, que eu vou anunciar assim que o curso já pronto Que a gente tá fazendo, sabe, um material de muita qualidade Pra ensinar o básico mesmo, se você quiser ser um coach de League of Legends Toda experiência que eu adquiri indo pra Dark Horse, pra KLG e agora na OPK Junto com os outros dois coaches que já tem já mais ou menos um ano e meio de CBLOL Isso tudo a gente tá colocando junto numa apostila Pra ensinar o básico que você precisa saber pra seguir na sua carreira Eu vou até aqui, gente, dar uma palinha Mais ou menos do que a gente vai abordar, tá Tô procurando abordar de todas as maneiras possíveis os temas importantes do que é ser um coach Relacionamento com jogadores In-game draft, lado do lado vermelho Elaboração de estratégia pós-draft, reconhecimento de incondition Foco nos bans em primeiras voltas, que é muito importante do draft Pick flex, como usá-los Acompanhe o método de outras regiões pra adaptar o seu time In-game micro, o que é o micro e as funções do coach Push de lane, como isso afeta o seu time no early game Controle de wave, como você ganha informação com isso Visão e controle do site do Rio Invade, importância de sinergia e recalbe da bot lane com a jungle Isso é muito importante também Aí na parte macro, swap de lane Que é inclusive o que eu vou falar aqui agora nesse vídeo um pouquinho Então tipo, já vou dar uma palhão O que vai ter mais ou menos no curso pra quem for acompanhar Fast Drake Cosmap Play Que é uma coisa que eu já falei em vídeos anteriores Pressão em sair de lane, como fazer Lane Assignment, o que é como fazer Aplicando composição do macro Condições de speed push E depois um teórico Individual, que é como analisar os voids Pra reparar os seus erros E como analisar os voids de outras regiões em pontos específicos Treinamento de farm Se algum carry seu precisa Algumas dicas de treinamento de farm E conteúdo externos e dicas pra crescimento profissional Então gente, é um negócio bem, bem completo mesmo Vai valer a pena O preço, a data Vou estar tudo colocando na minha página Em pouco tempo Aquilo que vai ser lançado no início de outubro Vai ser mais ou menos um mês de duração de curso Com certificado eletrônico depois Pra você poder guardar com você E ter a comprovação que você fez um curso Que você procurou se profissionalizar Quando você for tentar Subir na sua carreira Eu acredito que assim Vai ajudar muito Muita gente Tá sendo feito um esforço muito grande nisso Da minha parte Da parte dos dois coaches Que estão me ajudando nisso E vai ser bem legal Agora vamos lá gente Falar do tema de hoje Que é o swap de lane Eu vou abordar aqui 4 temas O swap normal O swap pós torre bot Swap mid bot E o outro Que é uma condição bem especifica Mesmo como você tem que fazer o swap Mas uma das lentes Tá sendo pressionada Vamos lá Primeiro O swap normal Que a gente faz Tem duas Tem duas fases A primeira É quando o dragão que tá aqui Ou é um dragão Sem muita relevância Tipo de oceano ou de vento Ou quando ele já for feito Por alguma ação E você tá querendo fazer Tá querendo controlar Aqui o arauto Então mais ou menos No minuto 9 e meio Perto do 10 Você vai fazer esse swap Como é que você vai fazer esse swap gente É Você vai tentar puxar Sua bot lane o máximo possível Tá E pra fog Fog é aquele espaço Onde o seu adversário não tem visão Névoa mesmo Fazer o recal E trocar de lane No que você vai fazer esse recal Aqui vai jogar Sua bot lane aqui em cima E o top ainda vai Tentar fazer mesmo Uma coisa aqui É Nisso você Você fazendo esse swap Primeiro Você vai tá À frente do seu adversário Na No domínio Do rio Daqui Então quando você fazer swap Eu indico muito Que quando você fazer swap Você avisa o seu jungler Pra que o seu jungler Esteja por aqui Pra ele depois Quando você fez aqui o swap Ó Você trocou de lane Assim que você tá chegando O top lane adversário Você vai ver o seu atirador aqui E o seu suporte O seu jungle Já vem aqui Dominar o rio juntos Se vocês encontram O jungle adversário aqui Eles expulsam Se não Eles tem o frio domina aqui Quando Você não Vai fazer Essa troca Nessa situação Onde você não levou Numa torre Nem nada É mais difícil Acontecer no lado azul Porque geralmente no lado azul Você vai picar o seu top no blind Então você Dificilmente vai pegar Um Um cara que vai ter Um matchup ruim Num v2 Você geralmente vai pegar Um top safe Tipo um gagas Um É Um renecton É Pode ser Tanques geral O chogar também Um top safe É Sejuani Porque você vai pegar Ele sem saber O top lane adversário Geralmente no meta É isso que vem acontecendo Mas se por um acaso O cara mostrou o top lane Dele cedo E você por exemplo Pegou uma fiora Essa inversão não vai existir Por quê? Vamos supor que ele pegou Aqui o gragas cedo Vamos voltar tudo Ó Vamos supor aqui Que ele pegou aqui O gragas cedo Aqui é um gragas Tá E você Deu aqui uma fiora Se você fazer Essa inversão aqui Com É Com o hipercarregador Uma fiora Uma erelia Alguém que não vai ter Clear wave E vai ser facilmente Da evável No No 2v1 Aqui você se complicou Porque você vai botar A sua bler Numa situação bem desfavorável E vamos supor Se você tem um gragas aqui Ele consegue inclinar E segurar esse nível 2 Muito mais fácil Então se você tiver Um hipercarregador Com você Você não vai fazer swap Sem levar a torre Tá gente? Esse é o primeiro Aqui que eu estou abordando agora Rapidinho Tá? Para você ver nesse vídeo O segundo é O swap Pós torre do bot Nessa situação aqui Essa torre aqui não existe mais Você levou a torre E aí vamos lá O que você vai fazer aqui? Levou a torre Mesma coisa Se o dragão Não for um dragão Que não vale a pena Não se aplica muito A composição de vocês Não é um dragão infernal Não é uma montanha Eu sugiro que vocês Façam um swap de lane Então o que vocês vão fazer aqui? Levar a torre Vocês vão De novo A mesma coisa Empurrar a bot lane aqui E fazer o swap Nesse caso Vocês levando essa torre aqui Gente Vocês vão fazer o swap De lane Dos laners Entre bot e top Opa Mesmo que Vocês tenham Um hipercarregador aqui E eles tenham Um dragas Ou Qualquer tanque Que se vire no V2 Por que? Você vai fazer isso Nessa condição Quando você leva a torre E não quando você não leva a torre Porque aqui Primeiro A sua lane Vai fazer uma pressão natural E eles não podem A A bot lane deles aqui Caso eles não façam Não acompanhem o swap Eles não podem Ficar avançando É Deixa eu pegar aqui a seta Aqui você já empurrou a lane E você já trocou Eles não vão poder Ficar avançando A rota aqui De graça Sem essa torre Porque se eles virem aqui E avançam Essa lane de graça Nesse 1v2 E você não E eles não tem conhecimento De onde está o soul jungler Caso o soul jungler consiga Vim aqui Pra dar um gank Neles Esse 2v2 eles perdem Perdendo esse 2v2 Eles morrem A rotação pro mid Depois é muito fácil Aqui se quiser Aqui vem aqui Fazer uma pressão no mid Ou o domínio do win Isso é muito fácil Então mesmo você No hipercarregador Contra um tanque Quando ele perde Essa torre Essa proteção Dessa torre aqui Ele vai ser Tipo Obrigado A A acompanhar O seu swap de lane Isso assim É uma coisa bem Até básica no lol Perder a torre Ver que o cara está Swapando Swapa de volta Porque senão Você vai tomar Pressão na outra torre também E aqui você tem que segurar Aqui vai ficar Nesse 1v1 Aqui O seu hipercarregador Ele vai ter vantagem Ao longo do tempo E mesmo se for um Um safe Contra um Um hipercarregador Ele vai negar Ele vai conseguir Negar essa pressão Você vai ter mais espaço Pra fazer ação Porque não vai ter essa torre Então assim Levou a torre Esse swap É muito indicado Mesmo nesse tipo De matchup Desfavorável Que eu falei agora Do 1v2 Agora um aqui Muito interessante Que é Mid e bot Quando eu vou Swapar Mid e bot E não E Posso não Interferir no top E porque eu vou fazer isso Vamos lá Tem que saber Que tem Condições específicas De isso acontecer Geralmente é O meu top Não é o hipercarregador Não tem uma saída de jane Que ganha Vou aqui Muito exemplo Do Gragas Mas você pode botar Sejuani Você pode botar Nautilus Nautilus Porque ele era Meta A pop Campeões Que não vão ter Que são muito safes Mas que não vão ganhar Geralmente foi um pick flex Que você usou Ou um jarvan Por exemplo Que tem um push Tem um início forte Mas ele vai Decaindo Um pouco ao longo do jogo Ele fica muito mais como iniciador Mas na sua mid lane Você tem um campeão Que ganha Sair de lane Muito fácil No caso Pode ser Na sua grande maioria Um assassino Um Zed Um Talon Um Kaim Uma Diana Um Fizz Esse tipo de coisa Se ele tem uma vantagem Ele tá forte E é importante Que Quando você vai jogar Fazer esse swap Aqui gente Entre o bot E a mid lane É importante Que Primeiro Esse cara aqui Tem que ter teleport Tá Ou ele tem que ser Um campeão De muita muita mobilidade Que consiga fazer Passar pelas lanes Muito fácil Tipo Talon Kaim Essas coisas mais específicas Até um Fizz Pode ser também É Leblanc Ou Ele tem teleport Porque Você vai jogar Um campeão aqui Nessa bot lane Ele vai ter teleport Pra fazer a mobilidade Dele global E é importante Que Além dele ter Um matchup Que vença Contra o mid É É muito indicado Que ele também Tem um matchup Que ele vença Contra o top Que ele seja Um duelista Muito forte Tá Nesse caso Específico O mid Aí também Tem uns casos De vamos supor Se você conseguir Uma vantagem Muito grande Na Na lane Fez o mid Aí você pode Colocar Também O cork Você pode Colocar Também A cassiopeia Que mesmo Não sendo assassinos Sendo campeões DPS Dando por segundo Se eles conseguem Uma vantagem Muito grande Que acelera O spike Deles Eles podem Logo Pra Sidelane Pra ganhar E que eles E que eles Vão ter Um matchup Que ganha Contra quase Todo mundo E o top Não teria A mesma Coisa Então Nessa situação Específica Você vai Já colocar O seu Campeão Que é bom No 1v1 Que clina Muito Que clina A wave E que consegue Dar um burst Damage A alguém Já aqui Nessa side lane E aí Você vai Deixar O seu mid Clinando Acumulando Recursos Geralmente O seu mid Não Só DC Geralmente Vai ser Que precisa Escalar Mais um pouquinho E aí Ele vai Puxar A lane Com o seu Suporte E assim Que o seu Suporte Puxa A lane Com ele O seu Suporte O seu Jungle De novo Vão ficar Free Pra dominar Geralmente Vai ser Essa parte Aqui Do rio Que vai ser A parte Do arauto No minuto 20 Ou então Pra fazer Pressão Em qualquer Uma Das Das Lanes Restantes Pode ser No top Ou no mid Agora A gente Pra fechar Que o vídeo Tá ficando Um pouquinho Longo Como eu falei No início Do vídeo Vocês Precisam De A bot lane Precisa Tá Puxando a lane Pra Poder Swap E o top Também Mas já Sempre vai ser Assim Vamos supor Se o top Teve início Ruim Ele tá sendo Completamente Pressionado Aqui na top lane Ele simplesmente Não pode Puxar lane Pra poder Swap Com você O que Tem que fazer Você Levou Essa torre Aqui Você Precisa Fazer swap Só que Se você Fizer swap Ao mesmo Tempo O top lane Pode vir Aqui O adversário Pode vir Aqui E focar Essa torre Aqui E levar A torre Dá muito Dano O que Você vai Fazer Você vai Aproveitar Dessa vantagem Que você Conseguiu Na bot lane E vai Tentar Jogar A Onda De minions Isso é Muito Importante Pra Depois Da Data 1 Jogando Pelo Minimo Aqui Puxou A V Aqui Veio Pra fog Rápido E Deu B Voltou Aqui Pra fog Pode Ser Esse Matinho Aqui Ou Por Aqui Mesmo Caso Não Tenham Visão Nenhuma E Deu B Por Que Isso Vamos Lá Porque Mesmo Que Eles Tentem Muito Puxar Essa Wave Que Tá Aqui Pra Cá Até Ele Chegar Aqui Na Torre Você Você Fazer O Seu Papel Com A Bot Lane E Qual Que É Esse Papel Com A Bot Lane Você Vai Dar B A Sua Bot Lane E Vai Buscar O Top Lane Desculpa Você Vai Lá Buscar O Top Lane Você Fez Muita Pressão Aqui Eles Tão Tendo Muita Rota Para Empurrar Eles Não Vão Conseguir Fazer Um Cross Play Nessa Sess AT2 E AT1 Antes De Eles Serem Vistos Aqui No Top Lane Quando Chegar Nesse Ponto Aqui O Ponto De Swap O Seu Top Lane Já Pode Voltar Vem Aqui Vem Aqui Dar Um B Aqui Vem Aqui Dar B Aqui Por Que Sabendo Ele Continuar Vindo Para Cima Ele Vai Na Torre O Seu Top Vai Estar Dando B Desculpa A gaguejada E Mesmo Que A Bot Tente Acompanhar O Mais Rápido Possivel Esse Swap Você Vai Estar Dando Esse Swap Primeiro E Eles Não Vão Conseguir Poder Levar Essa Torre Aqui O Sobre Muito Provavelmente Vai Conseguir Estar Tempo Tem Muito Erro Que O Pessoal Comete Que É Fazer O Swapa Eu Vou Descer Meu Jungle Defensa Torre Não Faça Isso Porque Se Você Está Mostrando Seu Jungle Aqui Na Top Lane E Forçando Esse Swap Sem Fazer Essa Pressão Aí Sim O Jungle Adversário Pode Descer Aqui Junto Com Eles Enquanto Sua Bot Lane Está Aqui Por Exemplo Vindo Fazer O Swap Porque Ele Sabe Que O Seu Jungle Está Aqui Na Top Lane Então Pega O Jungle Dele Joga Aqui Embaixo Junto Com A Bot Lane Eles Não Swap E Aí Sim Vai Ser Uma Troca Corrente Para Você Porque O Stop Lane Vai Estar Vindo Sozinho E Vai Estar Um V3 E Vai Ter Que Essa Torre De Graça Porque A Equipe Sabe Que O Jungle Vai Estar Defendendo Essa Torre Então Não Façam Isso Não Joguem O Jungler Aqui Para Defender Esse Top Se O Stop Estar Sendo Pressionado Se Tiver Dragão Aqui Você Perder Dragão De Graça Sem Fazer Nada E Eles Podem Vim Aqui Fazer Pressão E Rodar E Depois Rodar Levar As Torre E Depois Rodar Para Defender o Arauto Aqui Então Isso Não É Bom Na Se A Se Sessão Tiver Muito Crítica O Que Indico Que Você Use O Se Para Defender A Bot Side Porque Se Você Estiver Fazendo Swap Aqui Você Já Vai Ter Duas Pessoas Aqui Já Vai Ser Difícil Que Eles Façam Arauto Sozinho Tenta Fazer Arauto No Blind Já Que Você Vai Ter Uma Superioridade Numérica Aqui Então Gente Eu Recomendo Muito 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 Que Vocês Não Joguem O Seu Top Planner Para Defender O Seu Jogler Para Defender Top Planner Beleza Gente Espero Que Vocês Hão Gostado Do Vídeo Ficou Um Pouco Longo Mas Escreve Se Bastante Coisa E É Isso A Abraço